Música Estância climática de Campos do Jordão. Parque Estadual Horto Florestal é uma extensa reserva de mata nativa com 8 mil hectares de área com bosques para o lazer, trilhas para caminhadas e centro de exposições. O Morro do Elefante com o formato de uma tromba de elefante, no topo a 1.800 metros de altitude, permite uma vista panorâmica de Campos do Jordão. A Casa da Xilogravura, antigo mosteiro de São João, construído em 1928 com 550 metros quadrados e 17 salas, encontra-se em frente à Praça da Igreja Nossa Senhora da Saúde, um marco de fundação da cidade. Museu Felícia Leirner, no alto da Boa Vista, reúne 108 obras da artista polonesa, feitas em bronze e cimento branco, com figuras que compõem como jardins. Embarque no teleférico da Estrada de Ferro no Parque do Capivari e vá ao topo do Morro do Elefante admirar a paisagem. Passeio de Bondinho, as belezas da Serra da Mantiqueira e o clima da montanha. Um percurso de 4 quilômetros pelas vilas Capivari, Jaguaribe e Abernécia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto